Transcrição e Legendas Pedro Negri E eu não tinha percebido que você gostava de mim de verdade Por isso que eu perguntei dez vezes se você gostava de mim de verdade Eu gosto, felizmente Então, tipo assim, eu sou muito sem ilusão Não é de hoje, tá? Então, mas você vai ser? De outro relacionamento Não vou, cara Esmurra ela, sei que você nem sabe Só troca ideia com ela Eu quero Pra mim, eu dava três tapas na cara dela pra ela acordar Tava um balde de água na cara dela Pra ver se ela acorda Porque só isso que faz, né? Porque ontem meia hora falando as coisas que eu achava de fato Não deu certo Se fosse tão simples assim Foram os dois fumar num lugar que não pode É uma regra do tablet Não pode fumar junto Ô, João Você não sabe que você não pode fumar em dois lá, cara? Pô, eu tinha escendido a parada já, tá ligado? Não, volta Porque se a casa tomar punição por causa de vocês eu vou ficar muito p*** Não, eu vou tomar suco Não, a casa pode tomar Mano, a gente quase não trocou ideia, Camilo Que bom Então é isso, cara Confundiu, irmão Tô te confundindo Você que tá me confundindo Você que tá me confundindo Tu quer aparecer Olha, você fala direito comigo Tô falando Fica numa boa, tá bom? Quer que eu faça a minha cena? A gente faz agora eu e tu, pô Não Você tá ganhando já, né? O palco que você queria O palco? O palco? Cara, sai de perto de mim Tu vai me encostar no bagulho também? Eu não vou te encostar Então pronto, pô Eu não sei o que eu falo Acorda Então vamos baixar a bola e conversar Você veio aqui Não quero conversar agora Amanhã a gente conversa Agora com essa p*** Essa garota Eu vou enfiar a p*** Da minha lenha Mano, mano Não fiz na maldade Irmão, irmão É isso que a sua relação com ela causou na casa inteira Arregaçar a cara dela Mano, na parede Na primeira parede que tivesse Porque pra mim ela tá sendo s*** Então eu evito de olhar pra cara dela Pra não ter nenhuma desavença Pessoa sonsa Não tem vez Pelo visto aquele papo de união das mulheres Ficou só no discurso, né? Ela vai pedir pra eu sair Que eu vou fazer ela pedir Não, amiga Pra mim é quem tem que sair esse m***o Quem tem que sair esse m***o Quem tá sugando a energia dela toda É ele A menina tá sozinha Ela tá depressiva Ela quer ter alguém do lado dela Tá ligado? E esse m***o c***o Fica suprindo as necessidades básicas Que ela tem, sacou? Tchau Tchau